E aí Domina Verão Estádio Centenário aqui em Quilmes Lançamento, bola boa, saiu o goleiro Gol Gonçalves Lançamento espetacular do Verão Para Gonçalves, um descuido da defesa do Internacional Dezenove minutos de jogo, saiu o gol do Estudiantes É um Inter aberto, buscando a bola Só que não pode deixar o Verão sozinho Que lançamento ele fez A defesa do Internacional estava se olhando para tentar se posicionar E na saída da defesa, o descuido foi fatal Está aí o gol do Gonçalves Dezenove minutos de jogo Por outro ângulo agora Você acompanhando o toque dele Na saída do Abondanzieri Bom, agora está tudo igual, né? Um para o Inter Um a zero lá Um a zero aqui para o Estudiantes Colocando por aqui o Pérez Bateu para o gol Tocou na trave Gol O Estudiantes faz dois a zero De fora da área bateu o Pérez A bola toca no travessão e cai lá dentro, hein? Impressionante Em dois minutos o Estudiantes faz dois a zero no Internacional Aí felicidade Tanto no lance do Verão no lançamento Quanto na precisão do Pérez agora O Inter cerca, observa Ele encaixa uma bola na gaveta Não tinha como o Abondanzieri chegar Aí a felicidade do atacante Aliado a um pouco de liberdade Apesar de posicionada Dessa vez posicionada a defesa do Internacional Você precisa diminuir sempre Você não pode deixar o atacante dominar, virar O Inter precisa de um gol Andrezinho Saiu do marcador Vai levantar Levantou Boa bola Olha o Edu Chegou Bateu Gol Do Inter Juliano Torcedor colorado Vai a loucura O Jorge Fossati também 43 minutos do segundo tempo O gol que o Inter precisava Para chegar a semifinais Juliano Vamos ver o lance aqui Andrezinho Juliano já se projeta Bola para ele E aí ele bateu cruzado Carlos Eduardo Lino Um instante Jota Um único instante de felicidade Era tudo que o Inter precisava Estava guardado para o final Porque o jogo inteiro A bola passou pelo pé do Internacional Para poder definir Para poder botar uma na rede E aí ele bateu cruzado E aí ele bateu cruzado E aí ele bateu fio E aí ele bateu